Mas vai chegando aquele momento também, não é padre, que nós vamos rezar a ladainha, a ladainha que você, que faz parte da nossa família Campanha dos Devotos, recebeu neste mês de junho. Então vamos rezar juntos. Vamos chegar aqui pertinho, padre, mais fácil pra gente, né? Tá aqui, ó, esperança nossa salve. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, ouvimos. Cristo, atendemos. Deus, Pai do céu, tem de piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Cristo, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Mãe da Esperança, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe digna de amor, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Fonte de nossa alegria, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do Céu, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Amém! Rezamos com você e agradecemos muito a sua presença. Com a imagem de Nossa Senhora e as bonitas invocações que rezamos na Adainha, uma bênção especial para a sua vida, para a sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe Aparecida, a Rainha da Paz, desça sobre a sua vida, sobre a sua família, a bênção do Deus que é, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Amém!